Por conta da pandemia do coronavírus, pelo segundo ano consecutivo, não teremos a tradicional festa junina com São João em 2021 no Nordeste. Em um comunicado, prefeitos de várias cidades do Nordeste falaram que vão destinar os recursos financeiros e humanos no esforço de salvar vidas e no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Um dos tradicionais festejos unidos é no estado da Bahia, que também sofrerá com o cancelamento. Por conta da terceira onda do coronavírus, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, decretou a suspensão a partir de zero horas do dia 21 de junho, a circulação e a saída, e a partir das nove horas de 21 de junho, a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, rodoviário, público e privado, das modalidades regular, enfrentamento, complementar, alternativa e de vans. A restrição vai até às 5 horas de 28 de junho. SESI Ará para o J6.